Oi, todo mundo! O que é isso, galera? Oi, galera! Hoje estou aqui com os meus convidados preferidos, o Sherrod e minha esposa maravilhosa, a Michelle do canal A Gringa Agora sou eu. E hoje nós vamos fazer o Newlywed Game. Bom, vou explicar como vai funcionar. O Sherrod tem um monte de perguntas para fazer para a gente. Cada nós precisamos responder para as perguntas e vamos ver se as perguntas são as mesmas ou... Se as respostas são as mesmas. As respostas. Se as respostas são as mesmas ou não. O que é o furo do Brian favorito de ice cream? E então, nós temos que escrever o que é o meu furo do ice cream favorito, ou o que você acha que é. E então, nós vamos ver se as respostas são as mesmas. Ok? Então, Sherrod, eu vou deixar você levar. Ok. Então, vamos começar aqui. Michelle, o que é o Brian favorito brasileiro? We've been talking about it the whole week. Não, não é? Não, não é? Ela está me perguntando. Se ele me perguntar, se ele me perguntar, o que é? O que é? Eu não sei. Ah, ele está writing so muito. Ok. Ok. Ok, ready? 1, 2, 3. Dammit! O que é? Eu sempre me perguntar, o que é açaí ou coxinha? Ele é assim, eu não sei. Eu não sei. É coxinha. É coxinha. É coxinha. Porque açaí é tipo, você vai para a beach e comer. Coxinha é tipo, breakfast, lunch, dinner, snack. Você pode comer whenever. Eu sei, você pode comer whenever. Eu sei, você pode comer whenever. Eu sei. Eu acho que açaí é muito bom. Mas eu vou dizer, coxinha. É 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 coxinha. Eu não sei o que a resposta. Ela está escrevendo a book. É coxinha. É coxinha. É coxinha. É coxinha. Eu sei que eu já fiz errado. Ok. Mas talvez eu já fiz em uma maneira diferente. Mas vamos fazer isso. Ok. Então eu disse quando eu falo português. Oh. Você me manda mensagens de bom dia todos os dias. Eu estou at work. E é muito legal. Eu faço isso. Eu faço isso. O que? É o que eu fiz? É o que eu fiz que eu nunca fiz. É como todos os dias. Eu só tenho esperando. Eu sei que ele vai mandar. E ele vai falar. Como quando ele acorda. Eu estou at work. É muito legal. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Ok. Então, nós dois já fizemos a primeira vez. Sim. Ok. Um. Eu quero apenas te dar vocês. Porque eles são tão bonitos. Então, Michele. O que é a cidade de Bryan? O que é a cidade de Brasileira? Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Um, dois, três. Floripa. Então, essa é a cidade que eu acho que vamos nos reunir em. Se você vir para o Brasil. Oh. Cool. Eu não posso esperar. Então, o que é a melhor coisa de Floripa? É uma cidade maravilhosa. É uma cidade que é uma ilha. E tem muita coisa para fazer. E tem um monte de piscos. Porque, obviamente, o todo o país tem beijos. E, eu não sei. É uma restaurante. É uma ilha. 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 O que é a Michelle? O que é a minha maior pet peeve? É uma ilha? É uma ilha. Em geral. Uma ilha. Eu tenho uma. 100%. Eu tenho uma ilha. Eu tenho uma ilha. Eu tenho uma ilha. Ok. Ok. Brian, é tão difícil. Essa pergunta é tão difícil do que o que é a cidade favorita do Brasil. Eu vou te dar uma ilha. Eu vou te dar uma ilha. Nós falamos sobre isso durante esse semana. O que? Como eu posso dizer isso sem dar a resposta? Ah, é algo que eu estou muito bom em fazer, mas quando as pessoas fazem isso, isso me annoys, eu simplesmente não gosto. Eu acho que não é legal. É algo que as pessoas fazem? Sim. Ah, ok. Ok, essa é a hit, mas é uma pergunta difícil. Sim, é uma coisa difícil, Bryan, você tem que tomar algumas coisas difíceis. Mas eu acho que há uma conexão, eu acho que há uma conexão, eu vi! Ok, pronto? Ok, pronto? Sim. Um, dois, três. Bele! Eu odeio quando eles estão atrasados. O que é engraçado é que os brasileiros não são as pessoas mais punctuais do mundo. Oh meu Deus, eles são as melhores. Mas Michelle é muito diferente, ela não encaixa o estereotipo, ela está sempre no tempo. Quando as pessoas me dão tempo para fazer algo, e isso é o momento que tem que acontecer, eu estaria lá. Sim. Ok, então, é um ponto. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Michelle, o que é o maior maior medo de Brian? Hum... 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 que Michele gostaria mais de visitar nos Estados Unidos O que ela ainda não foi? Que ela ainda não foi, sim Ok Oh, você deve saber isso Dei? Sim, eu acho que você deve Agora a pressão está na Agora a pressão está na Eu acho que você deve Alright, ready? 1, 2, 3 Oh, eu vou colocar New Orleans Eu vou colocar Seattle Porque nós falamos de ir para Seattle Você sempre, sempre vai com o seu gut Você sempre vai com o seu gut Você sempre vai com o seu gut Você sempre vai com o seu gut O seu segundo é sempre errado 100% Então, Michele com o ponto Seatral vai com o segundo Então você vai com o próximo Isso você pode não saber Mas quem é o que é o primeiro Quem é o seu favor? Hum 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 Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Shira, thanks again for helping out. Absolutely. For being our host. I had so much fun. Michelle, thanks for coming also. Yeah, of course. Se vocês querem nos seguir no Instagram, eu vou deixar nossos taggies aqui. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Adios.